Antes de iniciar este episódio de Shadow Generations, eu cheguei a uma epifania. Este é um jogo no qual o herói, o qual já teve amnésia no passado, está sendo ameaçado de ter seu corpo tomado por um invasor espacial que chegou no meteoro. Sim! Shadow Generations é Final Fantasy VII! E é ok, missões, missões que nós deveremos fazer. Olha, honestamente, uma coisa que eu estou temendo que aconteça aqui, é que eu basicamente acabei fazendo todo o conteúdo do jogo e depois fique simplesmente zup, 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 fazendo os mini desafios extra no mundo que vão acabar sendo menos interessantes e tipo, vai dar para perceber uma queda notável no interesse, mas sei lá, vai ver se não vai acontecer. O open world aqui é interessante, só... Só podia ter música um pouquinho mais ativa e dinâmica, o que é certamente algo. Ok, mutação Doom para chegar ao objetivo no tempo estipulado. A proposta, eu vivi chamando a transformação de Shadow, Black Arms, etc. Quer saber, ao invés de ficar falando constantemente Black Arms, Eu provavelmente deveria, sei lá, simplesmente falar Blarms. E é ok, é a transformação Blarm do Shadow. Isso é o que eu tenho a dizer agora e eu acho que ninguém vai reclamar disso. Ok, eu já completamente estava ignorando aquilo, mas... Pera aí, deixa eu tentar algo aqui que pode ou não funcionar. Ah, não, 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 você está simplesmente com os controles completamente travados ali e... Portanto, fazer algo absurdo não estava exatamente nas cartas, mas... E é, definitivamente, extremo o drum bass aqui nessa música. Que, para falar a verdade, eu nem consigo realmente reconhecer como a música da Shadow Island, Porque, tipo, é realmente diferente e também não é a parte notável da música da Shadow Island para mim. Que é, tipo, o sexto e sétimo movimento. Ah, quer saber? Tanto faz. Melhor deixar a música de Sonic Frontiers no nosso passado. Diz a pessoa que está jogando a coisa com música de Sonic Frontiers, Portanto, não pode ser no passado. Então, deixa... Deixa eu ignorar a idiotice que eu estava dizendo ali. Terceira fase de utilizar Chaos Control em momentos corretos. Ou, talvez, simplesmente sair spameando bastante, dependendo da situação. Eu não sei. Ou não. Eu... Ok, isso já foi um começo realmente terrível. Vamos reiniciar. A propósito, eu reparei que tem um blip toda santa vez que a gente inicia... Uau, incrível. Toda santa vez que a gente inicia a fase, portanto... E é, eu não sei qual é a do blip. Eu não sei o significado do blip. Isso é algo que me incomoda, certamente. Ei, vocês, nos comentários, por favor, informar qual é o significado do blip. Ok, deixa eu atacar todo mundo aqui. E Chaos Control... É ativo. Ok, não tinha reparado que isso estava aqui, mas deu certo. Haha. A minha estratégia de atacar aqueles inimigos foi uma boa estratégia. Ok, qual é disso aqui? Isso aqui é de... Você usa Chaos Control e o desafio é completamente anulado. Não é exatamente a versão mais interessante disso aqui. Ok. Não, Shadow, por favor. Não morra aqui no final. Ok. Eu acho que eu estou seguro agora e de boa. Isso foi tão fácil. Isso foi tão, tão fácil. Que chega a ser ligeiramente ofensivo, mas... É, o importante foi que deu certo. Meu, menos de cinco minutos e a gente já faz cem por cento e duas fases. Ok, tudo bem. Hora de sair coletando notas musicais e... Potencialmente fazer aquele desafio dos anéis que eu não sei o que raios vai fazer. Ok. Teremos que utilizar Shadow Blarms. Teremos que utilizar Shadow Blarms. Oh, peraí. Shadow Blarms utilizado com sucesso razoável. Que raio de pose era aquela que o Shadow estava fazendo a propósito? Eu... Aquilo... Olha, eu não sei... Eu acho que é impossível se equilibrar exatamente daquela maneira. Mas, sei lá, vai ver o ponto de equilíbrio do corpo do Shadow é bem baixo. Inexplicavelmente, eu não sei exatamente como funciona completamente a anatomia de ouriços em Sonic. Ok, tudo bem. Eu apertei o botão pra fazer o dash no ar. E o jogo simplesmente disse... Olha, não. Será que eu simplesmente não esperei o suficiente? Eu acho que eu não devo ter esperado o suficiente. Ok. Mais um momento Frontiers aqui. Ahn... Pra onde eu tô indo? Ali. Onde eu consigo mais arte conceitual. Que... Yeah, que recompensa mais comum que você acaba coletando aqui, eu percebo. Ahn... Deixa eu ver. Eu já examinei essa... Eu acho que eu já fiz esse segmento inteiro de desafio. Mas ao mesmo tempo eu não tenho certeza... Oh, não, não, não. Não, tem Blarms envolvido nisso. E dessa vez... Eu sei como fazer isso melhor. Ahn... Quer saber? Eu acho que eu já fiz aquilo. Isso me dá... Um flashback. Eu não sei se eu abandonei o que eu acabei de fazer aqui. Isso me incomoda tanto. Pô, eu tenho que me lembrar de falar com o Omega. Eu acho que eu tenho benefícios ao falar com o Omega. Portanto, eu devo falar com ele. Mas a verdade é que eu não sei. Ah, corre, videogame. É. Eu não sei identificar exatamente por onde eu comecei. Ok, aqui. De volta por esta direção. Zup. Então, sup. Aquilo foi um ângulo meio esquisito. Mas está valendo. Ok, sup. Eu apertei o botão! Eu apertei o botão! Eu apertei o botão e o jogo disse não. Eu ainda não entendo por que de vez em quando os botões não estão processando especificamente aqui. Mas quer saber? Eu estou atrasando demais. Eu estou atrasando demais apertos de botão. Não, não estou. Honestamente, o fato de ter aquela trilha de anéis deixando bem claro onde eu deveria apertar o botão... Deveria ser uma indicação disso, mas quer saber? Isso aqui é só meio difícil de executar. Ok. Eu não deveria me guiar exatamente pelos anéis. Isso é o que eu aprendo neste momento. Agora, sup. Então... Ua! Não! A câmera! Ah! Skill Issue. Aparecendo... Mais uma vez. Agora, executar isso aqui corretamente. Ah! É só apertar o botão na hora correta. E tudo isso... Ah! Eu já fiz isso! Ah! Bom... Isto é tipo... Um problema... Que costuma acontecer quando você faz esse tipo de coisa. Às vezes você simplesmente vai num canto... Que você não se lembra completamente se você fez ou não fez o que deveria ter feito. Aham! É super legal. Não tinha uma outra nota musical? Absolutamente tem outra nota musical ali que eu poderia pegar, mas... Deixa pra lá... Nós seremos o mestre do bondinho, aparentemente. Shadow... Mestre do bondinho! Ok! Chegue no objetivo! Isso é hilário. Isto aqui é tipo... O bonde do tigrão? O bondinho do Shadow Ok Não podiam ter chamado de elevadores Eu acho que isso valeria Oh yeah, o baco Oh, espera um instante Ok, isso aqui é uma mecânica de Mario Isso aqui é extremamente Mario 3 Em sua natureza Ok Eu compreendo e eu aprovo Isso é legal Vale a pena ser mestre do bondinho realmente Quer saber? Eu acho que vale mais a pena ignorar o bondinho Peraí, como? Ok, isso é um pouquinho estabanado Mas está valendo Ok, vamos Vamos ver isso aqui Isso aqui é... Ok, agora nós chegamos numa parte que não dá pra simplesmente Casualmente ignorar, correto? Ahn... Olha pra ser perfeitamente honesto Isso parece completamente Casualmente Ignorável De diversas maneiras A câmera ali me deixou Realmente Cheio de doces Oh, espera aí Não! Não! O bondinho ignorável Era o último Não ignorável, deveria dizer Ok, deixa simplesmente Isso é uma maneira de você conseguir um Rank S definitivamente Mas é, falta aquela terceira coisa ali A câmera não ajudou Ela estava pra direita demais Indicando que eu estava à direita demais O que não era o caso de maneira alguma Mas quer saber, isso é bom design É bom design Você poder ignorar Isso aqui Completamente Shadow não é mestre do bondinho coisa nenhuma Ele é mestre de ignorar o bondinho Que é muito melhor do que ser mestre do bondinho O pior bondinho é sequer Um emprego que Paga bem Eu não sei Shadow Costuma Ser remunerado pela gun Portanto Sei lá Ele provavelmente Acaba ganhando bem Então Ele não trabalharia de operador de bondinho Eu tô Tô chegando longe demais Com Os meus pensamentos aqui Vamos simplesmente Seguir em frente E ignorar tudo O que eu estava dizendo Porque era Majoritariamente Idiotice Como se isso não fosse 100% Do que eu costumo dizer Mas tudo bem Loading Mais longo É Mais longo do que o de costume E agora Derrotar Ciclones Oh Que são os Inimigos Básicos De Frontiers Inimigos Completamente Sem carisma Eu continuo Sem saber Como Eles conseguiram Fazer Inimigos Menos Carismáticos E Tão sem graça Em Sonic Frontiers Mesmo após Oh Mesmo Conseguem ser mais sem graça Que os Airpods Os Airpods Pelo menos Tem Ok Eu acho que Ok Eu pensei que eu já tivesse Fracassado completamente Mas não Muita calma Nessa hora Zup E isso é uma maneira básica De chegar aqui Oh E os espinhos desceram Fantástico Ok Isso aqui é simplesmente Ei Olha Chaos Control Você utiliza bastante E derrotar os inimigos Não é tão importante Yeah Isso Isso é simplesmente Mestre de Chaos Control Novamente O que Definitivamente Oh Peraí Isso Isso aqui é o suficiente Ah Eu já perdi tudo Viu só Como Eu havia dito Isso é Definitivamente Chaos Control De novo Ah Quer saber Só Só ser esperto Aqui Isso vai ser Uma moleza Absoluta Au Ok Ali E foi pura burrice Mas Tá De boa O que Que eu tô fazendo Aqui Indo na direção Completamente Erra Oh Quer saber Chaos Control Mais uma vez De novo Aqui E assim Que você Conclui Isso Olha O requisito Ali Ei Derrote Essa quantidade De inimigos Não faz O menor Sentido O desafio Maior É não Conseguir Concluir Essa missão Ok Novamente Bastante Acordo Com o tipo De coisa Que acontecer Eu vou Precisar De um Sim Hum Pra coletar Uma das notas Musicais Eu vou ter Que passar Novamente Pelo lugar Que eu tinha Feito Aqui Desnecessariamente Na verdade Eu estou Sentindo E realmente Pra mim Parece que É verdade Ah Qual é Você é um pouquinho Hum Mais Lento Que o Shadow Ó Qual eu Tá Eu estava Dentro do alcance Eu estava Dentro daquele alcance E não tem Ninguém Nesse mundo Que pode Me dizer Que não Oh Peraí Eu preciso De Deixa pra lá Deixa pra lá O que eu precisava Ou não Hum Como coletar Isso agora Quer saber Se isso é um caminho Fixo Não posso Simplesmente Casualmente Fazer isso Meu Me sinto tentando Coletar Coisas em Elden Ring Sim É só questão De interceptar Agora Voltar Ali pra cima De volta Ah Isso Dota aquele inimigo Dá muito boost Não Mas Algum boost Já vale Ah Uh oh Ok O jogo Quer que a gente Conclua esse caminho Para chegar ali Eu compreendo Eu não compreendo Ah Começa a partir daqui Peraí Eu não fiz isso Até agora Ok Isso Isso é diferente Isso é diferente Eu não estava preparado Ok Como vocês podem perceber Eu extremamente Não estava preparado Deixa eu Quer saber Pelo menos Me treinar Aqui Vale alguma coisa Isso É uma maneira Bem legal De utilizar isso aqui Peraí Ah Honestamente Eu não sabia O que deveria fazer E é Como Como é evidente Ah Hum Bom Lá vamos Nós De volta Forma de Blarves Ok Isso foi um fiasco Mas ok Dá para Dá para você Facilmente chegar aqui De novo Mas Yeah Chegar ali Parece complicado Peraí Isso aqui Parece novo Também Ah Quero saber Tudo bem Se parece novo Ou não O importante É Yeah Isso aqui É novo Peraí Peraí É por ali Que eu tenho que subir Para conseguir a nota Absolutamente É uma chance Eu estava tentando ir Pelo lugar errado Ok Este caminho É o que eu pensava O tempo inteiro Deixa eu utilizar aqui Os controls Só por Garantia Ok Eu estava tentando ir No lugar errado Esse tempo todo Ok Com Isso aqui em mente Deixa eu coletar Essa chave E com isso A gente já pode Assessar o próximo chefe Mas Precisamos De mais música Ok Pra onde você vai De novo com Isso Ok A qual é Interceptado Sucesso Ok Eu acho que eu vi Uma mão E essa mão Vai Me levar Pra cá Bem rápido Oh Olha só Pra isso aqui Perfeito Ok Agora Cadê aquele caminho Com os trilhos Eu sinto que a existência Desse lugar aqui Fez Parte da fase Desaparecer Yeah Alguns segmentos Excluem outros segmentos Isso É Realmente Interessante Agora que eu estou pensando Intrigante Mas Tomem aqui A Spear Tomem aqui A Spear Olha só Olha só Qual é Ah Como eu estou Completamente Fracassando nisso Não sei Não sei Mas o fracasso Se encerrou Aquilo Foi uma das maneiras Mais Interessantes Que eu já vi Trilhos Serem utilizados Em Sonic Utilizando aquele Halfpipe Simplesmente Tremendo Trabalho Feito ali Mas Eu acho que Em termos As coisas Coletadas Aqui Está tudo De boa Oh Peraí Tem mais uma coisa Que eu quero fazer Isso Oh não Coletar relógios No tempo Estipulado Minha maior Fraqueza Ok Vamos Ver O que raios Vai ser isso Tipo Memorizar Pelo menos Para onde a gente Vai ser levado É algo Realmente Importante Quantidade de tempo Perdido aqui Foi um espetáculo Peraí Lá pra cima Ok Eu posso fazer isso Ei Fantástico E agora Aonde Ok Peraí Pra lá Peraí Não enjoque Pra trás Para lá Qual a melhor Maneira de chegar Lá Está uma boa Pergunta Eu não estou Preparado Para encerrar Esse mistério Ok Relativamente Simples Ok E agora Onde Lá pra cima Ok Já consegui Passar pra cá Diversas vezes Rapidamente Espero Espero que isso Aqui Espero que isso aqui Seja o fim Oh yeah Tem Dois Timers Ali Agora que eu estou Pensando Dois relógios Tem um de cima E tem o que a gente Tem que coletar Ahn Chaos Control Afeta muito Boa pergunta Ok Relógio Retorno do relógio Uh oh Isso não é a direção Câmera Por que a Oh Debaixo Do poço Oh Shadow Vai logo Ok Concluído Tudo isso Para conseguir Oh Eu nunca Coletei isso Bom Isso é intrigante Ainda bem Que eu fui pra cá Senão eu Ficaria realmente Em dúvida Sobre Meu Eu estou com zero Parafusos O fato de eu estar Com zero Parafusos Me incomoda Eu acho que É Eu só tenho que Sei lá Sair por Aí Prestando Atenção Em coisas Para sair Coletando Eu não Não estou fazendo Isso suficiente Viu só É só Fazer isso Um pouquinho E os parafusos Começam A aparecer Por aí O que Definitivamente É algo bom Ah Peraí Tem parafusos Mais ou menos Por aqui Ah Peraí Jogo não me Magnetize Para trilhos Isto não é algo Desejável Quer saber Tanto faz O importante O importante foi ter Encontrado Este parafuso Aqui Ah Que eu não Coletei Como Eis uma Boa pergunta Para a qual Não tenho Resposta Ok Dash Ah A partir Daqui Meu Já não Não sei mais Onde está Aquele arco Que eu estava Oh Quer saber Tanto faz Isso aqui pode ser Um arco diferente Mas é um parafuso Perfeito Para o meu objetivo E ainda Acabo conseguindo Isso aqui No meio do processo Realmente Difícil Você conseguir Identificar Para onde Raios Você está indo Neste mundo Aqui Nessa Nessa Tralha inteira Existente No meio da fase É justo Chamar Isso tudo De Tralha Olha Honestamente Provavelmente É a descrição Mais justa Possivelmente Imaginável Para isso aqui Mas eventualmente Vai chegar Uma hora Que eu não vou Basicamente Encontrar nada Na maior parte Do tempo Isso vai ser embaçado Eu encontrei No entanto Um ponto fácil De se adquirir Chaos Control O que é legal Certamente Ok Aparentemente Isso aqui É o momento Que eu simplesmente Decido Sair coletando Coisas Isso me leva Até ali em cima Ok Beleza Ainda bem Que coletei isso Provavelmente Tem Parafusos Aqui Que podem ser Encontrados Enquanto isso Deixa eu ver Temos parafusos Soltos Por aqui Não Sim Definitivamente Só estava um pouquinho Mais Visível Do que eu imaginava E o mundo Ficou roxo Nessa mente Ver o mundo Ficar roxo Desse jeito Me lembra um pouquinho Do Mas hein Mola detectada Me lembra um pouquinho Do modo tag De Tony Hawk Spryskater O que é Certamente Uma similaridade Ahá Essa mola existe Para você Subir ali Mas será que Existe Para Encontrar Possivelmente Algum parafuso Também Eu não sei Eu falei com o Big De novo Eu não me lembro Ei Big Qual é a grande Bom Você Mas Tudo bem Oh yeah Sim O Big Já esteve lá Uau Isso é Canon Big Adventure 2 É Canon Sim Certamente É Eu sei Eu joguei Sonic Adventure Como Exatamente Ele conseguiu Aquela Esmeralda Afinal Tipo Consegui Identificar Onde as Esmeraldas Estão Em todos os Tempos Tipo Por quanto tempo O Big Teve com a Esmeralda Porque tipo O único tempo Que ele poderia Estar com a Esmeralda Seria no tempo Entre jogos Porque A Esmeralda Estaria com Oh O que eu acabei de ativar Oh Isso Porque senão A Esmeralda Estaria com O Sonic Então novamente Somente Entre jogos Você poderia Qualquer coisa positiva Que aconteceu Como consequência Do Big Ter a Esmeralda Eu acho que não No máximo Isso só Causou Atras Bom Ou Foi útil Para Quer saber Eu não sei Eu teria que analisar O enredo De Sonic Adventure Com cuidado Mas eu sem dúvida Alguma Não sou o cara Para analisar Enredos Cuidadosamente Então Yeah Não Eu Sou mais De Falar Idiotices Que podem Ter Um certo Grau De significado Que? Yeah Tipo o que eu acabei De falar agora Isso é uma idiotice Que teve um certo Grau De significado Isso pode ser Dito De Literalmente Qualquer coisa Que pode ser dita Ei Justamente Que eu queria ver Ah Ok Não Não Deixa pra lá Eu já falei contigo Ah Não consegue entender Coisas Eu compreendo A sua falta De entendimento Ah Yeah Eu acho que eu já Explorei tudo Suficientemente Aqui Portanto Yeah Tá Tá na hora De eu retornar Pra Peraí O poço Eu já estive no poço Faz pouco tempo Dá Eu me sinto Um idiota Por não ter Ido pra lá Agora Mas De boa Só preciso encontrá-lo Novamente Eu me sinto Jogando aquela fase De Sonic Robo Blast Adventure 2 Adventure Blast 2 Não tem Robo no nome Ah Peraí Não Ignore A porta do chefe Ignorar a porta do chefe Aqui Não funcionaria De maneira alguma E agora Nós enfrentaremos Mais um chefe Misterioso Peraí Isso significa Que a gente vai Ainda conseguir Mais um outro Power Up De Metroid Eu acho que sim Ok Jogar Chefão Em letras Maiúsculas É É É É Máflis É É É É Ele Ele está Aqui Shadow Você sabe O que é O centro Da escuro Ele não sabe Porque foi Apagado Do tempo Apagado Do tempo E ainda Assim Retorna Aqui O pior Vilão De Sonic Conse Porque eu disse O pior vilão De Sonic Se não tivesse Múltiplos Ah o Eggman está ali Então isso conta E Tanto faz Qual é isso Foi apagado Sonic Eu sei que isso é apagado Ah eu não A gente não reclamou muito Porque A situação foi boa No O Sonic Generations Foi um Bom jogo Então Deixa pra lá Ok Ele quer se restaurar Na linha do tempo Eu compreendo Valeu Valeu Pela Afirmação Aí Meu Camarada Realmente Super legal Oh peraí Ahá Pimba Oh a propósito Eu não sei como Oh segure Ahn E arremesse ele ali Eeey Salão Gay Bowser Ok Eu compreendo A propósito Eu não sei como Eu não fiz referência A Splatoon Até agora Sendo que isso Absolutamente Se aplica Mas tudo bem Ok Oh peraí Ahá Pimba Ei Miflis Eu não sei exatamente O que você Estava dizendo Mas de boa Ok Tem como Tem como fazer Mais pancadas Contra ele aqui Ahn Deveria utilizar Chaos Control Eu não sei Eu não sei se eu deveria utilizar Chaos Control Ou não A câmera tá realmente focando ali Oh peraí Pimba Agora Bonk Spamei Oh não Queria spamear Ah quer saber Tanto faz O importante foi atingi-lo Yeah Imaginei que a gente fosse chegar numa segunda fase da luta aqui E agora tem múltiplos Mephilis Oh não Ok Agora o que Ahn Ok Eu acho que eu entendo O que é pra acontecer aqui Oh ok Eu entendo o que é pra acontecer ali Eu só Fiz um mau desempenho Oh não Ok Pra cima Então Destruir todos os Mephilis Rapidamente aqui Ahn Oh Câmera Eu não tô entendendo o que acabou de acontecer Oh Ei E agora Mephilis Monstro gigante Meu cara Você tá parecendo Como se pertencesse a Sonic Unleashed agora Nesse momento Ok Ahn ZR Oh Boost nele Eu compreendo Oh Estava Eu estou em Formal Arms Não tinha nem percebido Ahn Dá pra eu atacá-lo Nesse momento Eu não sei Mas ok Ahn Bo Qual é Erro Erro Eu deveria simplesmente ter utilizado Que elas controlam ali Mas De boa Oh Cala a boca Como isso é decepcionante De maneira alguma Ok Momento que elas control Sim Definitivamente Ok Cabe com todo mundo De uma única vez Coreografia de luta Realmente boa A propósito Não Você não merece existir Se manda Mestre Você é um péssimo vilão Quem acha Que o Mestre É um bom vilão Está errado Eu digo Agora Sua opinião Está errada E eu falo isso Porque essas pessoas Existem Ahn Isso aqui foi um Rank S Meu que moleza Isso foi Uma séria moleza Comparado a Metal Overlord Se bem que eu Simplesmente não Entendi Metal Overlord Suficientemente Intuitivamente Completamente Mas foi sua moleza E porque eu tinha Sofrido Parafuso Tinha um parafuso ali Esse tempo inteiro E eu tinha ignorado Peraí É melhor me deixar Exatamente onde estava Cutscene Senão eu vou ficar Triste Por não coletar O parafuso Ai ai Todo mundo vai ter Seu novo diálogo Aqui Ahn E eu vou aparecer Aqui De volta ao fundo Do poço Ahn Plectum aparece E agora Diálogo É tipo Por que ele não Simplesmente Tem todo Esse plano No último jogo Isso não já Imediatamente Sugere Que ele não Poderia Ok Black Noon Você é um idiota Você agiu Como um idiota Completamente Por Shadow The Hedgehog Inteiro Ah Ele realmente Continua sendo Extremamente Desinteressante Como um vilão Mesmo Tendo Partes Importadas De Final Fantasy 7 É Final Fantasy 7 Peraí Algum ponto No futuro Mas Isso é Depois De Hãn Ele está deixando A raiva Tomar Conta Dele Ah Maria Quanto mais raiva Você tem Mais gosmento Você fica Oh meu Deus Não imaginei Não imaginei Que fosse ter Um momento De Explicar A luz Literalmente Aparecendo Ali Eu esperava Que tivesse Uma explicação Do nome Dele Aqui Ah Desnecessário Possivelmente Mas é Foi Foi uma Boa cena Invaliavelmente E agora Temos mais Diálogo Liberado Sunset Heights É onde Oh Vocês estão Mas tipo Deixa eu te falar Eu estou um pouquinho Confuso com a linha Do tempo do jogo Ou Sei lá O Blackburn Não está fazendo Referência A Outro Retorno Dele Ah Eu espero Que não Oh Ou é só Amnésia Shadow Ok Tem momentos Fixos No tempo Doctor Who Ok Professora Intrigante Possivelmente Algo mencionado Nos diários Ok Menção Espagonia É claro É claro Que Oh meu Deus Se ele só Fica tomando café Constantemente Tipo O Shadow Não precisa comer Eu acho Que é possível Que o Shadow Não precise comer Mas Tudo bem De uma maneira Ou de outra Ah Ah Mais uma coisa Encontrada Aqui Vamos Vamos ir A um encontro To big Yeah Provavelmente Tem mais Um detalhe Ou dois Para dizer aqui Não me diga Big Aham O big Poderia O big Poderia E é isso Isso é a conclusão Natural Desta linha De pensamento Meu Mas Qual é Ensina Que elas Controu Para ele De qualquer Maneira A possibilidade Foi aberta Agora Portanto Isso Obrigatoriamente Deve acontecer Oh Bom Tem Um atalho Para subir Aqui em cima Ei Olha Para fuso Bom Isso parece Um botão Para ser Perfeitamente Honesto Mas Espera aí Sempre existiu Esse caminho Aqui Ah Quer saber Tanto Tanto faz Se o caminho Já existiu Ou não Ah Ah Quer saber Só vou falar Com vocês dois No futuro Ali Orbit Killbot Realmente Não tem Muitas Coisas Que eles Dizem Que são interessantes Ok Temos Temos que entrar Em modo Duplo arms Aqui Senão a gente Vai ser lento Demais E Vamos ver O que o Omega Tem a dizer Observation Aham Ou seja Ah Não teria maneira Alguma Do Shadow Atual Ser o Android Oh Eu me lembro Disso aqui Ser Ah Postado Na internet O que Definitivamente É Algo Eu queria Uma versão De Shadow 2005 Na qual O Shadow Pudesse utilizar Armas Orgânicas Bom Ele pode utilizar Mas vocês Entendem o que Eu estou dizendo Observation Observation Ok Bom trabalho Omega Mas você está Meio Sei lá Paradão Aqui Sem fazer Muita coisa Você podia Sei lá Estar Atirando Um pouco Mais Se bem Para falar Verdade Dentro Dessas Circunstâncias A munição Do Do Omega Estaria Meio limitada Não é verdade Quantidade de munição É algo que é um problema Para o Omega Boa pergunta Para a qual Eu realmente Não tenho Respostas Para falar a verdade O Black Dawn Chegou no cometa Não no asteroide Portanto Isso Só uma Divergência Notável Com relação A minha Teoria De Isso ser Final Fantasy 7 Oh yeah Rouge Eu sinceramente Tinha esquecido De você Completamente Oh meu Deus Ok Onde que eu estou indo Exatamente Oh Ali Isso sempre esteve aqui Eu simplesmente Completamente Ignorei Ou pensei Que fosse Outra coisa Eu não sei Dessa vez Eu vou prestar atenção Na cena Ao invés de Acabar Perdendo Ela Completamente Não Ah Lobotomia Está surtindo Efeito Oh Ok Para alguns momentos Aquilo parecia Parte do Mephiles Agora que eu estava pensando Mas Yeah ok Agora a gente tem Simplesmente Doomwing Permanente O que Ok Isso vai ter Resultados Interessantes Possivelmente Mas ainda tem uma fase Para a gente fazer Não é? Ou simplesmente Último chefe Já que Eu me lembro de Redcoat Highway Ser uma fase Oh Oh Existe um Ok Pensei que tivesse Um mundo inteiro Ali dentro No núcleo Mas não Ah não Próximo Isso tem cara De ser Último chefe Certamente Ali Mas Redcoat Highway Em si Não era uma fase Eu estou confuso Oh Oh Essa é a fase Redcoat Highway Simplesmente Parte do mundo Ali Ok Eu Compreendo Oh Ok É É Super Sonic Eu compreendo Super Shadow Pode planar Ok E temos uma cena Imediatamente aqui Lobotamia está surtindo efeito Você não pode me denunciar, Shadow Você é finalmente completo Vem Me Eu vou te acelerar Míndia, corpo e alma Não O Shadow O Shadow tem socos Você já tentou dar um soco Nele Black Não Eu acho que não Provavelmente só Lançar disparos de energia A distância Bom, pra falar a verdade Considerando A luta final Ah Lá Não Quem ficou lançando disparos A distância Foi o Shadow Então Ah Deixa pra lá Eu estou desculpado Eu te colocou nesse caminho Shadow Mas eu estou orgulhoso De como você passou Eu acredito em você Sandro Shadow Tudo bem, Maria A diferença de tamanho Fica tão Tão absurda Com esse ângulo de câmera Continuar Continuar De lutar Como será que fica A situação Da doença Dela Ela Estando Num espaço Sem tempo Será que isso Afeta De alguma maneira Eu não sei Continuo sem conseguir Ver a Maria Com nada Além de Personagem de Billy Hatcher Eu simplesmente Não consigo Ok E agora Quero saber Ok Eu devo seguir por ali Ou o jogo Vai me dar a liberdade De sair explorando Por aí Não O jogo vai me dar A oportunidade De sair explorando Por aí Ok Ignorem Por favor Tudo o que está acontecendo Aqui Oh Mas eu não tenho Chaos Control Que é um problema Ah Por que eu fiquei Fiquei me distraindo Ali Eu não sei Ok A gente tem que chegar Ali em cima Como? A partir daqui Ahá E eu acho que isso aqui É algo que você Só pode realmente fazer Com as asas do Shadow Ok Agora Seguindo naquela direção Ah Oh Peraí Hum Não dá pra eu chegar Naquela mola Oh E também De qualquer maneira Não era pra eu chegar ali Ah Quase Peraí Ah Não sabia que tinha um tempo Limitado Ali de uso da asa Mas definitivamente Oh Entendo por que tinha Ah Ih Não consegui Bom Isso é meio complicado Peraí Por que está tudo brilhando? Aqui São Novos desafios? Ou o que? Porque eu me lembro De já ter Feito isso aqui antes Ah Ou simplesmente Oh São 200 Ah Nós temos Novos desafios Enquanto você está Com as asas Agora eu compreendo Tipo Tipo Todos os desafios Tem esse remix Ou somente Isso aqui Eu não sei Não sei Mas o jogo está dizendo Para a gente voltar Ah Mas eu não estou Encontrando os anéis O que sugere Que eu estou indo Pela direção Completamente errada Ah Deveria haver Uma maneira De reiniciar Isso aqui Mais rápido Porque do jeito Que está Não está bom Ok Tudo bem 200 no total Meu E eu vou ficar Gastando Um monte Ter isso aqui Simplesmente Ao existir O que É bem Conveniente Ok Tudo bem Coleto isso tudo aqui E agora Ok Vamos lá Isso Peraí Eu tomei um caminho Diferente da outra vez Parece que sim Ok O jogo novamente Está apontando Oh Como é que eu não percebi isso Não me pergunte Incrível Peraí Incrível ali É tipo Um rank específico Hum Eu estou preocupado Ei O que você tem a dizer Yeah Eu sei Ok Ah E aquilo Não foi isso justamente O que foi complicado Oh Isso aqui vai ser Desafiador Comparado A primeira vez Que eu fiz isso aqui Ok Eu tenho que Saltar aqui Isso é uma boa ideia Parece uma boa ideia Sem dúvida alguma Mas Se é ou não é Ah Não sei Oh Definitivamente era Ai O seu Acho que eu poderia Ter feito isso melhor Mas Está tudo ok Oh não Tempo perdido Tempo Perdido Severamente Uh Ok Bem incrível O fato Daquilo Funcionar Como funcionou Ok Tudo bem Vamos Vamos fazer Uma missão Completamente Diferente Aqui Então Meu bem Que eu estava Estranhando Como isso aqui Parecia Fácil Quando eu fiz Ok Agora Eu consigo Fazer isso Da maneira Correta Oh não Aquilo não foi A maneira Correta Ok Tudo bem Dá pra eu Voltar Aqui Peraí Eu estou sendo burro Eu estou sendo tão burro Que é inacreditável Ok Faltam quantos anéis No total Qual é Mais um pouquinho Uh Ok Isso não foi incrível Mas tudo bem Eu acho que o jogo Não conta O que é Ou não é incrível Aqui Segundo o que eu estou vendo Que É definitivamente Algo intrigante De se ver Hum Ok Agora Por onde ir Eu não sei Mas quer saber Eu gosto desse fato Das missões Reaparecerem aqui Simplesmente porque Assim Você tem Incentivo Extra Pra sair Explorando por aí E eu gosto Desse incentivo Extra Ok Colete anéis No tempo estipulado Ah Tá aí Algo que Não me anima Isso aqui Especificamente Não é a coisa Mais animadora Do mundo De se fazer Porque é tipo Sentir que você Passe por aqui Colete esses anéis E Sei lá Isso parece Talvez um pouquinho De tempo demais Ah Quer saber Tanto faz Se é o tempo demais Ou não Vamos Prosseguir Ok Quantidade Boa De anéis Dá uma volta Aqui E agora Tá meio complicado E prosseguir Por ali Não é válido Ok Ah Peraí Tem mais Tem mais Uh Concluído Novamente Não foi incrível Mas Se eu fosse Um pouquinho Mais preciso Acredito Que poderia ser Não estou Encontrando Mais Parafusos Por aqui A propósito E o fato De eu não Encontrá-los Realmente me incomoda Tá tudo bem Ok Colete anéis No tempo estipulado Ah Yeah Algumas dessas missões São realmente Muito mais fáceis Do que as outras E tipo Não Tem com você Realmente Saber A consistência Do negócio aqui Mas Quer saber Eu gosto disso aqui Ser uma Forma super Que não te deixa Invencível Isso É definitivamente Algo que Deveria ser Utilizado Mais Vezes Em Sonic Ok Novamente Não foi incrível Meu Já imaginou Se tivesse Um incentivo Para você Conseguir incrível Em todas as missões Eu Ficaria um Tempão Fazendo tudo isso Oh E agora o que? Oh Relógio Ok Bora lá Será que seria Mais rápido Utilizando Qual maneira Mais rápida De chegar ali? A partir daqui? Parece ser Ok E acredito que realmente foi Pera, pera, pera Ok Coletei E agora Seguir Nessa direção Aquilo Foi um ângulo ruim De se seguir Mas Tudo bem Mas está demorando Tanto Oh não Eu consumi tudo Novamente Isso foi ruim Ok E agora Para lá Normalmente Não sei qual a maneira Mais rápida De chegar ali Oh Peraí, peraí Talvez a partir daqui Seu Zão dash Então saltar Então boost É Não foi Isso parece Realmente complicado Peraí Eu já Já concluí Essa missão Colete no tempo Estipulado Tipo aqui Ok Isso aqui É uma missão Que está incompleta Novamente De coletar anéis Ok Vamos lá Que raios de ângulo Foi aquele Bem ruim Certamente Ok Algo aqui Que eu acho Que é bastante certo É que eu não vou conseguir Um incrível Aqui Mesmo Que eu vá bem Ok 119 Basicamente Metade Concluído E agora o que? E agora eu fico Completamente perdido Quanto ao caminho Uau Como eu consegui Me revirar Tantas vezes Eu não sei Só sei que consegui E agora Você tem que se revirar Aqui diversas vezes Eu Bom Isso é o que eu chamo De um plano Que não funcionou Ok Tudo bem Deixa eu Ver o que eu ganho Ao passar até aqui Basicamente Uma coisa que eu aprendi É que eu tenho que Procurar Sessões automáticas Para chegar mais rápido Onde eu quero estar Caso contrário Eu não vou conseguir Especialmente Se eu não tiver Chaos Control Que eu absolutamente Não tenho aqui Ah Essa missão de relógios Eu Eu não sei o que fazer Não sei o que fazer Com essa missão de relógios Eu tanto não sei Que eu vou Voltar pra cá Opa Oh Ok Mais missão de coletar Anéis do tempo De outro lado Ok É É essa Ué Shadow não Vá em direções Completamente diversas Ok Opa Agora eu tenho que Genuinamente me esforçar Em coletar esses anéis O que é Preocupante Tipo Demonstra bem Como os controles Funcionam Quando você está Devagar E eles funcionam bem Mas Sei lá Continua Parecendo todo errado Ok Eu acho que Enquanto está amarelo Ainda Isso é o que O jogo qualifica Como incrível Eu não sei Mas Está ok Invariavelmente Eu não imaginava Que eu fosse Simplesmente Sair por aí Fazendo missões Hoje Mas É o que Eu estou fazendo Ok Miss Ah Raiz Ok Quer saber Deixa eu Simplesmente Seguir por aqui Em minha reta Talvez Isso Vá me deixar Seguir rapidamente No meu objetivo Ah Não Bem longe disso Para falar a verdade Oh Espera aí Espera aí Ah Maneira mais rápida De chegar onde eu queria Isso foi mais rápido Eu não sei Ok Qual seria a maneira Mais rápida De chegar por ali Eu realmente não sei Isso está lento Como chegar rapidamente Ali em cima Oh Ok Dá para você fazer isso Mas Lento 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 Eu não sei Eu realmente não sei Mas eu posso me distrair Com outra coisa Completamente diferente Já Já ignorei diversos anéis ali O que não é algo bom E já estou Oh Shadow Você não está Conseguindo Ir em minha reta Ok Ah Quer saber Era melhor se eu simplesmente Não tivesse utilizado o boost Utilizar o boost ali Meio que Foi o que acabou me sabotando Acho que qualquer coisa Ok Vamos Por aqui Ah Não foi ideal Mas Oh Ok O jogo quer que a gente Vá rápido por ali Ah Está Está bem ruim Isso aqui está Certamente Bem ruim nesse momento Oh Espera aí Talvez Agora seja o momento O momento De ser um jumento Hum E se eu tentar A mesma coisa Só que mais rápido Constantemente Apertando o boost Apesar do boost Ter me sabotado Ali Eu acho que isso Pode ter resultados Desejáveis Ali Ok Aqui Cancela o boost Ângulos Ah Ok A partir daqui A gente vai rápido E mantém O botão Pressionado Coisa inteligente De se fazer Ou coisa boa De se fazer Não sei Ah Tipo O boost ali Não Não estava funcionando Muito bem Ok Boing Pisada Não foi uma pisada Boa Nem um pouco Eu vivo Errando O momento ali Isso me incomoda Ok Chegar no final Ali é meu objetivo Eu entendo agora Mas eu tenho que Recuperar o ponto de origem Que Uh oh Agora eu estou novamente Meio perdido Sobre Onde eu ativei Aquele desafio Foi mais ou menos Por aqui Não é? É ali Estou correto Ok Vamos lá Essa tentativa Vai ser a tentativa Que vai dar certo A gente vai até pegar Anéis azuis Aqui Sendo extra Especiais Ok Segue linha reta Boost Ok Beleza Desempenho muito melhor Do que O que eu fiz As outras vezes ali Ok Não estou nem olhando Para a quantidade de anéis Que eu tenho aqui A propósito Caso você estivesse em dúvida Ok O jogo realmente faz parecer Que é para você utilizar Quick Step ali Mas Quick Step É uma armadilha Uma armadilha Que provavelmente Não foi intencional Mas uma armadilha Do modo de outro Ok Isso aqui está Bem melhor Bem melhor Eeey Olha só Era só chegar no final Que é basicamente De graça Ah Black Arms Vamos lá Vamos lá O que é isso?